Fala Kamikaze, beleza? Mais um vídeo aí pra vocês de Yu-Gi-Oh! Dual Links Vamos lá! Então surgiu aqui uma página de uma revista Ou um panfleto aqui Do Yu-Gi-Oh! Dual Links Falando algumas novidades que vai vir pro jogo Que já foram anunciadas lá Na nossa caixa de correio eletrônico dentro do jogo Pra quem não sabe, fica aqui do lado esquerdo Onde vai aparecer pra vocês Então, o que que aqui fala? Ele diz pra gente que Vai ter como a gente criar uma sala Com as pessoas do game E fazer duelos entre Essas pessoas que estão no grupo dessa sala Então, provavelmente aqui A gente vai conseguir fazer até mini campeonatos Entre um amigo e outro Ou outras pessoas do jogo Eu acho que tem um limite de 5 pessoas Ou um pouquinho mais Eu não tô lembrado Mas essa é uma funcionalidade nova Então você vai poder se organizar em equipe Batalhar, testar vários decks Pra você ver como que vai ficar em game Então a gente vai voltar aqui Amanhã está previsto também que vai sair a Maga Negra Dizem que a Maga Negra Assim que você consegue invocar ela Ela já consegue bater no PV do oponente no primeiro turno Então, a carta é bem forte aí E que a gente vai ganhar ela no evento Outra coisa referente ao Pegasus Vai ser da mesma forma Então agora a gente vai Dovelar com os NPCs Cada NPC vai te dar uma quantidade De estrelas Que você vai acumulando E vai conseguindo usar essas estrelas Pra você disputar um contra Contra o Pegasus Pra ver se você consegue dropar Tanto pontos Pra você conseguir desbloquear as recompensas Quanto pra gerar recompensas aleatórias Como cartas e outros itens Beleza? Pra quem tá em dúvida Qual é o deck de farm Que vai ter que usar Não sei o que Se vocês virem aqui no final da página Vai ter uma opçãozinha aqui Dos personagens Então você pode olhar lá Beleza Pega-los Farm level 40 Então aqui você vai ter uma ideia Do que que você pode usar Pra farmar A gente tem rituais aí Com Shunlai União ataque Que é o ataque unido Tem um deck do palhaço Deck baseado no piranha Tem um deck do Cerberus E outras cartas aqui Que é como ganhar dele Usando cartas de armadilha Beleza? Então vai ter uma variedade enorme Esse daqui é o deck De farm do evento passado Como vocês podem ver Não é um deck 100% Que você conseguir Formar ele Mas é um deck bem forte Beleza? Não adianta também Encher com um monte De cartas do seu baralho Pra cancelar O mundo tom dele Do campo Provavelmente ele tem Diversas cartas de armadilha Que já vão estar Baixada no jogo Assim que o turno começar Então Eu acho muito difícil Vocês conseguirem Anular O mundo tom dele Lembrando Ele sempre traz Duas cartas dessa Junto com ele Então ele tem aí Uma vantagem em cima da gente Porque ele consegue já Descer Com ela ativa E já tem outro no deck Provavelmente na própria mão Então aqui A gente tem o deck Do palhaço Pra dar uma enganada Tem algumas cartas novas Que eu vou mostrar pra vocês Que pode ser que sirva pra farm Uma delas é você tirar O mundo do tom dele Provavelmente ele vai invocar O dragão branco Do mundo do tom E você Ou rouba o monstro dele Ou usa alguma carta Pra renascer o monstro dele Do seu lado do campo Como tem Algumas cartas de magia Ó Essa daqui também Vai ser bem importante Ó Essa é que ela sacrifica Um monstro seu do campo E você equipa ela Todo o ataque No monstro seu Que esteja virado pra cima Do seu campo Então você sacrifica um E passa todo o ataque Desse card Pra um só Então vai ser um deck Provavelmente Que vai combinar Com a piranha Que você ataca Direto no life point Beleza? Então Nosso objetivo primeiro é esse Cancelar o mundo do tom dele Ou anular Qualquer tipo de Cartas de armadilha Ou magia Que impeça o ataque E bater direto no life point Ou pra quem tem até renunciado Já fazer um deck De roubar monstro Rouba aí o dragão De olhos azuis dele Mudo o tom Sacrifica esse monstro Com essa carta Equipa na piranha E bate direto no life point Com a passagem secreta Beleza? Então Essas aqui são Uma das cartas Que você pode usar Tem diversos decks aí E é o seguinte Como eu não tenho Todas as cartas do jogo Vai funcionar da seguinte forma Amanhã Já vai começar o evento Já vai começar A sair os primeiros decks E assim que sair Um deck Dois decks Três decks Eu vou reunir Todos esses decks Um pedacinho de cada Desses vídeos né Explicando Mais ou menos Como funciona o deck Que eu tô Passando no trecho do vídeo Então a gente vai ter um vídeo aí Sei lá De dez minutos Contendo sei lá Cinco decks Dez decks E na descrição E na descrição do meu vídeo Vai ter o link exato Pra você clicar no canal Dessa pessoa Que criou o deck E ir direto pro vídeo Completo Assim você consegue Ajustar os decks Que eu mostrei Com as cartas Que você tem no seu jogo E também vai estar ajudando Quem fez o deck Postou no seu próprio Canal do Youtube E a gente não ficar Copiando o deck Beleza? Então Todo mundo vai conseguir Fazer um deck Diferenciado Adaptar pra sua realidade De jogo Porque nem todo mundo Tem as cartas Eu mesmo não tenho E provavelmente Com as cartas Que eu tenho Eu posso fazer um deck Bom perto do final Do evento Como foi o do Bakura No level 40 Beleza? Então é isso aí pessoal Aguardem que já vai sair Vídeo sobre farming Com os decks Contra o Pegasus E é isso aí pessoal Já manda aquele like Se inscreva no canal E até a próxima Fui!